De acordo com seu novo roteiro de desenvolvimento para os próximos 15 anos, o Unicef alertou que a comunidade global irá prejudicar milhões de crianças se não focar nas mais desfavorecidas. O relatório final do Unicef sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio relacionados às crianças afirma que, apesar dos avanços significativos, a desigualdade de oportunidades deixou milhões de crianças na pobreza, morrendo antes dos cinco anos, sofrendo de desnutrição crônica e fora da escola. Os objetivos ajudaram o mundo a realizar um enorme progresso para as crianças, mas eles também salientaram a quantidade que foi deixada para trás, disse o diretor executivo do Unicef Anthony Lake. As disparidades dentro de países dobraram a probabilidade das crianças mais pobres morrerem antes dos cinco anos e de atingir os padrões mínimos de leitura em comparação às crianças mais ricas. O constante fracasso em alcançar essas crianças gera consequências dramáticas. Na atual taxa de progresso, dada a projeção de crescimento populacional, é estimado que 68 milhões de crianças menores do que cinco anos morrerão de causas que poderiam ser evitadas até 2030. 119 milhões de crianças sofrerão de desnutrição crônica em 2030. O relatório destaca notáveis sucessos desde 1990. A mortalidade de menores de cinco anos caiu mais da metade, de 90 para 43 por mil nascidos vivos. O baixo peso e a desnutrição crônica em crianças menores de cinco anos diminuiu em 42% e 41%, respectivamente. A mortalidade materna diminuiu em 45%. E a diferença entre os mais pobres e os mais ricos está se estreitando em mais da metade dos indicadores analisados pelo Unicef. Em muitos países, os maiores ganhos de sobrevivência infantil e frequência escolar são encontrados nas famílias mais pobres. O relatório também sublinha as más notícias. O progresso ainda escapa as quase 6 milhões de crianças que morrem todos os anos antes do seu quinto aniversário, as 289 mil mulheres que morrem por ano durante o parto e as 58 milhões de crianças que não vão à escola primária. De acordo com o Unicef, enquanto os líderes mundiais se preparam para adotar os objetivos de desenvolvimento do milênio, as crianças mais desfavorecidas devem estar no alvo das novas metas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.